Te olho no foco, te pego, te corto, que nem papel Um barco à deriva, distante é a guia, mirante no céu E seus gestos, assim tão singelos, sempre me distrai Mentiras sinceras, assim tão sinceras, como quem as faz Paralelas que se cruzam em plena avenida Desse bloco do meu carnaval, foi onde eu te encontrei Voltamos com o Prosa Cultural, hoje recebendo aqui o pessoal da banda Dosh E conhecendo um pouco do trabalho desses meninos que movimentam a cena do rock Aqui em Vitória da Conquista Bom, vocês estão aí no processo de produção do segundo disco, né? Como que tá todo esse processo? O que é que já tem pronto? Então, a gente... nós temos a previsão de lançamento aí pro primeiro semestre do ano que vem E começamos agora na questão mesmo de criação das músicas, né? Nós temos três pessoas na banda que compõem Então a gente resolveu se juntar e vamos ver o que a gente tem de novo aí pra criar E tamo criando juntos, né? Temos algumas músicas já prontas, algumas a gente já faz nos shows, inclusive Mas a gente tá unificando essas músicas pra gente conseguir um trabalho que seja condizente, né? Assim, seja sólido E aí sim a gente parte pra parte de gravação Que deve começar lá pro final do ano Mas nós já estamos criando e a previsão é essa Daqui pro primeiro semestre do ano que vem Bacana! Uma novidade da banda é que você não participa em janeiro do show livre, né? Como que rolou esse contato com a produção, o convite? Como foi isso? Então, a gente... na verdade eles abriram um leque de possibilidades, né? Pra que bandas que não são conhecidas pudessem divulgar seu trabalho lá E aí a gente tinha que enviar o material pra eles E eles se interessariam ou não E aí criaria um sistema de doação Pra gente lançar um tipo uma campanha E aí eu vi isso como uma possibilidade, né? Mandei o material pra eles A produção do show livre gostou bastante Chamou a gente, criou a nossa campanha Nós divulgamos na internet e conseguimos arrecadar a meta que a gente precisava E com isso, agora essa semana eles marcaram a data E a gente tá super feliz porque Simplesmente é uma plataforma de divulgação boa, né? Muito grande Essa semana passada o Pitch tocou no estúdio show livre A gente já teve diversas bandas tocando lá Como Cachorro Grande, Teatro Mágico Então a gente vai pisar num palco, num estúdio Que é frequentado por essa galera barra pesadíssima da música brasileira Então a gente tá assim Claro, a gente tá com um grau de responsabilidade maior agora Então a gente tá com mais ensaios semanais e tudo mais Mas super feliz Frio na barriga tá rolando também? Rapaz, um pouco Acho que lá na hora vai rolar mais Mas agora a gente tá... a gente tá... tá de boa Antes de falar com o Boca Supleme hoje, fica assim, ó É, é verdade Mas sem dúvida, oportunidade é tanta Então tem que agarrar, né? Com os dentes Na verdade, a gente tá meio que investindo todas as cartas agora nisso aí Na questão do nosso tempo, né? Porque todos nós temos nossas atividades extras aqui Eu sou advogado, os meninos são estudantes e tal E a gente não tem todo o tempo no mundo, né? Mas o tempo que a gente tem agora, a gente tá focando mesmo no Estúdio Show Livre Que vai vir aí em janeiro Espero que todo mundo acompanhe e assista Massa, bacana Bom, e com relação à agenda de vocês? Como que tá aí esses próximos dias de shows? A gente tem agora o Suíça Baiano Que a gente vai fazer Inclusive, assim, uma felicidade também muito grande fazer o Suíça Que é um festival, reconhecidamente, um festival muito importante pra cidade, né? E grandes nomes vão estar ali pra gente E eu acho que nossa data é 28... 27 27 27 Junto com a banda Manzuar Uma banda de Itabuna, que é muito boa também E fora isso, a gente tem algumas cidades que não tem data ainda Então não dá pra falar direito ainda Acredito que Poções, Lapa A gente tem, na verdade, um ser da nossa banda que nos dá essas informações Mas ela não está aqui presente Marcela Dias, nossa produtora, um grande beijo Mas é isso, quem quiser saber onde a gente vai tocar Com data tudo certinho Facebook barra banda Dost D-O-S-T E aí tá tudo lá pra vocês Quem tiver interesse, então, em descobrir tudo da Dost É só acessar Tudo lá, de vez em quando Luan de Samba Canção De vez em quando a gente comenta a novela das oito Que aquela Lilia Cabral não me desce aqui Mas a gente fala É nosso veículo de comunicação com o pessoal, né? E a gente utiliza E nós temos as outras mídias Soundcloud, no YouTube nós temos vídeos lá também Mas tudo isso é vinculado ao Facebook Então é só chegar lá Facebook barra banda Dost Tá tudo lá pra quem quiser ver Massa, bacana Meninos, infelizmente o bate-papo da gente chegou ao fim Quero agradecer a vocês a presença aqui no Prós-Dactural E desejar sorte aí na carreira de vocês Esse segundo disco que tá chegando Nos próximos shows Beleza Obrigado, é um grande prazer participar aqui do Prós-Dactural Um programa importante pra cultura de conquista Que tá sempre dando oportunidade, espaço pras bandas daqui Então, obrigado pelas oportunidades Espero que a gente se encontre novamente Valeu Bom, Prós-Dactural chegou ao fim Mas você pode rever nossos programas acessando o canal do YouTube Nesse link que tá aparecendo aí embaixo da sua tela Ou então, entrar em contato com a gente através do e-mail Prós-Dactural Nosso encontro na próxima quinta-feira, às sete e meia da noite Aqui na TV UESB Até lá Eu não vivo um conto E nesses desencontros quero apenas me encontrar Mas, mas eu não tenho medo O que faço desse enredo tenho a comemorar Não posso mais deixar de lembrar Do que existe o que é triste É não ter o que chorar Nem tentar Não tentar dizer Nem deixar de ser É perfeito E todos os seus defeitos Faz ser assim ainda mais Vem dos medos E todos os segredos Tornam eles tão reais Tornam eles tão reais E aí